Há 22 anos, em partida válida pelo Rio São Paulo, Santos, bem diferente daquele que encantaria o Brasil ao fim daquele ano, enfrentava o Flamengo na vila. E o Peixe saiu na frente depois de cobrança de falta do craque Robert. Oséias de cabeça marcava seu primeiro gol pelo Peixe. O jogo seguiu pegado. Marcelo Silva fechou a conta em 2x0, e o Flamengo chegou ao 11º jogo sem vitória em 2002. Apoio 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 Apoio